E ó, acabou essa história de preso ficar de pernas pro ar enquanto compre pena, viu meu querido? Acabou, acabou a mamata. Pra compensar o que fizeram a sociedade, 15 detentos de Anápolis estão trabalhando na construção de um muro no centro de inserção social, pelo nome de Monsenhor Luiz. A ação também vai proporcionar a reabertura de uma indústria lá no presídio, onde funcionará uma confecção. Olha que bacana. Sabia não? É, fica sabendo agora. Tá bem informado e informado com a gente. E em Sanklerlândia, 6 detentos da unidade prisional trabalham na construção de uma fábrica de cimentos dentro da unidade. Que maravilha! Que beleza! Em aproximadamente 40 dias, a fábrica estará produzindo com mão de obra carcerária, blocos e canaletas que serão utilizados em obras públicas diversas na cidade. Os presos que estão trabalhando serão remunerados e beneficiados com a remissão de pena por tempo de trabalho conforme a lei de execução penal. Bom para a sociedade, bom para o reeducando. Quem quer mudar de vida, muda! Quem quer mudar de vida, muda! Claro que tem uns que não querem. Também não pode fazer nada. Mas quem quer mudar de vida, muda! É fato! Você tá vendo! De acordo com o diretor da unidade, Celso de Macedo, a ação visa proporcionar a ressocialização dos detentos locais, com medidas propostas pelo governo de Goiás. Com o objetivo de promover a qualificação profissional do custodiado, a segurança no ambiente prisional e a diminuição da reincidência criminal. Aproveite também para dar uma olhada, nosso governador Ronaldo Caiado fez a postagem dessa matéria. Ficou incrível e é mais um grande projeto das unidades prisionais, como aconteceu também na unidade prisional de Trindade, na direção do grande Fábio Teixeira, que é o diretor lá do presídio. Parabéns, Fábio! E agora, mais unidades de Anápolis, Sanklerlândia, fazendo todo esse trabalho. Quem quer mudar de vida, meu amigo, muda! Quem quer, muda! Quem não quer, infelizmente, a gente noticia aqui. É verdade! É verdade, meu bem!